Olá pessoal, recebi mais um prémio da Clube Fashion graças ao sistema de convite em que é um estojo e uma mala da Eastwick a mala e o estojo são mesmo muito giros como podem ver está cheia de pormenores e é ótimo para a escola ou até mesmo para levar para um portátil em imenso jet e aqui em imenso compartimentos e a mala é mesmo muito estilosa aqui o simbolo da Eastwick e tem o estojo é mais uma prova que eu tenho para vos mostrar é que este site vale a pena em que ofereço 5€ por cada amigo que convide e faça uma compra e obviamente que vou oferecer esta mala a estes estojos num passatempo de Millionblogs já estou a oferecer neste momento outra mala num outro passatempo espero que participem e esta será a mesma também espero que tenham gostado do vídeo e encontramos na rede Millionblogs chamo Pedro Freitas e até uma próxima Obrigado 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 Obrigado